Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha que sabão perfeito! Lindo, né? Pois é! Gente, hoje eu vou trazer uma receita para vocês de diferente. Eu estava fazendo esse sabão e ele se separou completamente. E eu nunca fiz um sabão em barra para ele se separar. Sabão em líquido sempre acontece, né? E eu tenho vídeo aqui ensinando vocês a consertar. Mas hoje eu fazendo esse sabão e ele se separou, então eu falei assim, gente, eu vou fazer outra receita, vou trazer para vocês. Mas eu resolvi trazer este vídeo justamente para isso. Porque, gente, duas dicas que eu aprendi hoje fazendo esse sabão. Para consertar o sabão em barra quando se separa. Super fácil de fazer e você vai conseguir salvar até a paint aqui da espuma que ficou por cima do sabão. Eu bati de novo e consertei. Vou mostrar tudo para vocês. Fica comigo até o final. Se esse vídeo foi interessante para você, já deixa aquele like para nós, gente, que para vocês não custa nada. Mas para mim, ó, é muito importante, tá bom? Para vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vindo, gente. Aqui é vídeo assim, ó, dicas e receitas simples que nós utilizamos na nossa casa. Todos os dias, vídeo para vocês. E para vocês que já me acompanham, aquele abraço bem grande para todos vocês. Então, bora lá para nós aprender como consertar o sabão. Veja comigo todos os detalhes, gente. Fica até o final para que, quando acontecer com você, você já sabe o que fazer. Gente, então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como eu fiz o sabão, mas eu vou fazer novamente essa receita e vou trazer aqui para vocês sem erro, tá bom? Aqui eu tenho um litro de óleo, né? E eu coloquei dois litros de recebo. Não é dois pacotes, tá, gente? Dois litros. Esses aqui são pacotes de um litro cada um. Então, eu pego, coloco aqui e levei para aquecer, como de costume, quando a gente vai fazer um sabão. E enquanto eu deixei lá no fogo aquecendo, eu já vim fazendo o picadinho das folhas de mamão, porque nesta receita eu coloquei três folhas de mamão, três folhas grandes. Essa aqui é uma folha, assim, tem quase três palmas. Ela é bem grande mesmo, ó. Mostrei aqui o tamanho para vocês. A folha de mamão, muita gente me pergunta por que serve o mamão no sabão. Gente, antigamente, quando a gente morava na fazenda, que a gente era criança, que a gente trabalhava na lavoura, sujava muitas mãos. Eu era criança, eu tinha 5, 6 anos, mas os meus de mamão já sujavam bastante e fazia isso. Até mesmo quando eles iam para a escola, pegava as folhas de mamão, leite de mamão, né, para poder limpar as mãos. Então, ele é excelente na limpeza, ajuda a limpar, a clarear, remover manchas, exatamente. Então, eu coloquei no liquidificador com um litro e meio de água, tá? E depois que eu bati ele bem, eu piquei para poder ficar mais fácil para você poder bater, para não estudiar no liquidificador. Gente, e ele serve como um corante para sabão. Um corante maravilhoso, viu? Corri, dá uma olhadinha lá, se o sebo já tinha derretido, já está quase por completo. Olha, agora eu coloquei aqui 500 gramas, meio quilo de açúcar. E bati bem até dissolver por completo e coei. Aqui eu tenho 450 gramas de soda. Aqui eu já errei, viu, gente? Para esta receita, eu teria que colocar um litro de água. E aqui eu coloquei só meio litro de água. Você vai entender já o erro lá na frente. Por isso, gente, que vale a pena você sempre ver a receita, o passo a passo certinho. Uma coisinha pequena que a gente deixa de fazer, faz toda a diferença. Agora que o sebo derreteu por completo, já começou a sair aqueles estralos de começar a querer fritar, tá bem quente, né? Então, eu vim e despejei aqui no tambor. E enquanto isso, a soda já se dissolveu por completo. Eu coloquei 450 ml de soda. Era para pôr um litro de água. Eu coloquei só 500 gramas. E estou colocando aqui, gente, ó, 2 litros de etanol. O etanol, quando coloca no óleo quente, ele tem essa reação de ferver. Por isso, eu coloco o ventilador ali atrás de mim, que ele vem soprando esse ar que sai do álcool para longe de mim. E aqui é outro ponto. Você tem que misturar muito bem até ele ficar assim meio branquecido, de tanto que misturar. Olha, repare que até aqui eu estou fazendo certo. Misturei bem. Bate bem, gente. Quando você for fazer um sabão, misture muito bem o óleo, o sebo e o álcool. Mesmo que seja aquele líquido, você tem que misturar bem o óleo com o etanol. Aqui foi o meu maior erro. Eu teria que ter posto um litro de água para esse tanto de soda, por causa que o sebo é puro, gente. No que eu coloquei, ó, eu tinha que estar mexendo e colocando de pouquinho mexendo. E eu não fiz isso. Eu coloquei a soda quase de uma vez. Então, no que ela entrou em contato com o sebo, ele petrificou. Gente, quanto mais eu ia mexendo, mais duro o sebo ia ficando. Como se o sabão tivesse dado ponto a ponto de endurecer tudo. Olha em cima para você ver assim, que já vai criando aquela natinha, ó. E eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer, gente? Você tá vendo? Então, se ele acontecer isso com você, você já vai saber o que você vai fazer para consertar. E eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou colocar aqui? Apesar que aqui eu tenho ali um litro e meio do suco do mamão, da folha do mamão, que eu bati com o açúcar e as folhas de mamão, né? Eu peguei essa misturinha que eu tinha feito, levei no fogo, aqueci. Quando começou a levantar a fervura, eu vim e destejei em cima. Então, se você fez uma receita e ela chegar a acontecer isso, a parte que você tem de colocar de água depois, você vai lá e ferva. Mas ferve bem. A hora que estiver pulando mesmo, você vem e vai colocando assim pelas beiradas sempre, viu, gente? Reparem que a saia do meu vestido lá no cantinho, sempre tá balançando, é o vento do ventilador, porque assim ele só leva pra longe esse vapor que vai subindo. E mexi muito, mas muito bem mesmo. Mas mesmo assim deu bastante trabalho, porque o sebo, ele ficou tão duro, gente, que ficou assim, olha, difícil mesmo pra dissolver. Eu vim com essa colher, tirei das beiradas, do tambor e misturei tudo muito bem. Então, você já consegue ver que o sabão voltou, né? Olha lá pra vocês verem. Mas não se dissolveu por completo. Então, eu tive que mexer aqui por uns 20, 25 minutos. E aí, o que que aconteceu? Ele criou essa espuma por cima. E eu não consegui tirar essa espuma. Eu deveria ter borrifado um álcool, ou tirado com um caneco, mas eu não tirei. Eu deixei assim, ó. Eu vou mostrar outra coisa pra vocês, gente, que agora, sim, ele deu ponto, ele ficou bom. Mas o que aconteceu com essa espuma de cima foi o que eu fiz, o segundo sabão. Olha só. E eu continuei misturando bem, porque eu queria que ele desse o ponto, né? Eu tava com medo de ele não ficar duro. E sempre que você for fazer sabão, deixa a vasilha ali prontinha pra você virar. Você viu que no final do tambor tinha aquelas bolas de sebo ainda, que não se dissolveu por completo? Aqui, depois que eu coloquei, eu ainda bati um pouquinho. Gente, olha só. Ficou uma cor linda, né? E eu peguei já um pouco de água e joguei no tambor, porque eu queria ver se ele tava espumando. Eu queria saber se ele deu ponto. E olha o quanto esse sabão espumou. Só com a sujeirinha que tava aqui no tambor, gente. Então, ele espumou, que foi uma maravilha. Eu deixei de ontem pra hoje pra poder vir cortar ele pra ver como que ficou. E aquela espuma que criou uma nata grossa por cima, gente, isso aqui deu o quê? Uns 30% do sabão. Aí, ela não endureceu. Ela ficou mole. Eu falei, ah, perdi meu sabão. Mas o que eu olhei embaixo, eu tirei por cima, embaixo ele tava bem firme. Aí, então, eu tive essa ideia. Eu falei, eu vou raspar toda essa nata que criou por cima pra mim poder virar o sabão e ver o que que aconteceu. Mas, gente, depois que eu tirar isso daqui, eu vou refazer esse sabão. Então, preste atenção, porque se acontecer isso aqui com vocês, ó, tá vendo? Em cima ele ficou assim, ó. Criou aquela espuma e ele não endureceu. Ele ficou macio. Olha só pra vocês verem. Pode ser que com o tempo ele ficasse mais firme. Mas embaixo ele está totalmente duro. Então, eu retirei tudo. coloquei aqui na vasilha, porque a gente não vai perder tudo isso aqui de sabão, né, gente? Imagina de maneira alguma. E eu vou virar aqui pra vocês verem. Deu trabalho pra virar. Gente, eu tive que passar a faca em volta. E olha só o fundo como que ficou. Olha que sabão transparente, gente. Que sabão lindo, lindo. Mas você repara que a sobra do tambor ali no fundo, é onde saiu aqueles gruminhos do sebo, tá ali. Então, eu retirei todos esses gruminhos, deixei só o sabão, a parte que ficou boa. Depois eu vou fazer o teste da espuma pra vocês verem. E eu vou consertar agora aquela espuma que ficou por cima do sabão. Gente, que sabão maravilhoso. Eu vou refazer de novo. Se você quer que eu poste essa receita agora consertada pra vocês, né, Vocês deixem aqui no comentário pra mim, gente. E comente aí, já aconteceu isso com vocês? De você fazer um sabão, ele se separar. E se aconteceu, o que vocês fizeram pra arrumar? Comente aqui pra nós aprendermos com vocês. É sempre bom a gente aprender. Gente, eu coloquei tudo naquela vasilha. Vim aqui e acrescentei um litro e meio de água fervendo mesmo. Misturei bem. Deixei ele ali agindo por uns 15 minutinhos. E depois eu voltei mexendo este sabão. Olha, aqui quando eu voltei, eu bati ele bem. Aí eu misturei 3 colheres de sopa de soda em 200 ml de água. E coloquei, porque ele não ia ficar duro. Porque era só a espuma do sabão e tava fraco de soda. Então, quando eu coloquei a soda, ele meio que fez isso, gente. Ele se separou. Você tá vendo? Olha só o que aconteceu. Aí eu tive a ideia. Vou colocar um pouco mais de álcool. Quem sabe seja isso. Gente, eu me surpreendi agora com esta dica. Gente, o etanol, quando ele se separa, o seu sabão... Eu vou testar fazer isso com sabão líquido também. Porque eu acho que também volta, viu? É só colocar um pouquinho de etanol, ele voltou. Ficou maravilhoso. Aí eu vim aqui, coloquei 3 colheres de sopa de sal, porque eu fiquei com medo dele não endurecer bem. E ele se separou de novo. Eu falei, e agora? Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui lá e coloquei mais 200 ml de etanol. E coloquei. Então, quando acontecer isso com o seu sabão, pegue um pouquinho de etanol. Vai colocando de pouco, gente. De 100 em 100 ml, até ele dar o ponto. E ele se desmanchou por completo de novo. Saiu todinho aqueles gruminhos, ó. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, gente. Agora, eu vou virar ele, porque ele já tá dando ponto de vela. Então, eu acho que ele vai endurecer bastante. Eu coloquei um pouquinho de álcool por cima, só pra poder sair aquelas espumas, gente. E olha só pra você ver, viu? Que ali, o que ficou na colher, ele já endureceu. Olha que bonito que ficou. Então, dessa forma, eu consegui consertar o sabão. E enquanto eu despejei ele aqui, que eu estava gravando o vídeo da abertura desse vídeo, pra passar aqui pra vocês. E depois, eu fui lá passar aqueles conteúdos pro computador, pra poder tirar aqui do celular. Gente, eu me encantei. Porque demorou o quê? Umas duas horas. Eu voltei aqui, o sabão tava completamente duro. Eu acho que é por causa do sal que eu coloquei, né? Olha só pra vocês verem, gente. Completamente duro, firme. Dá pra cortar já. Isso aqui tem o quê? Não tem duas horas que eu terminei esse sabão. Então, eu me encantei, viu? Gostei muito. Consegui salvar totalmente a receita. Até essa espuma ficou muito boa. Vou colocar aqui, vou virar pra vocês verem e vou cortar. Olha só, gente. E ficou bonito em cima, né? Olha só. E aí, gente? O que vocês achou? Gostou da experiência que eu passei pra vocês hoje? Porque eu acho assim, como eu errei, vocês em casa também pode ser que uma hora erre e precise dessas dicas de como consertar, né? Porque pra mim, gente, foi muito útil. Era coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, mas aconteceu e deu certo. Olha só. Esse sabão ficou super duro, muito rápido. Com duas horas já tá assim, aquele outro ficou de um dia pro outro pra endurecer. Eu vou fazer o teste da espuma pra me ver como que ficou. Tanto aquele lá, como esse daqui. Porque aquele eu já tinha posto lá, né? No tambor. Eu vi que deu espuma, mas bora testar. Água limpa, esponjinha nova. Tá espumando. Gente, olha quanta espuma. Gente, e um detalhe, este sabão que eu fiz de primeiro, ele continuou glicerinado. Depois de alguns dias eu vou mostrar pra vocês. Tomara que ele fique assim, transparente, porque ele ficou lindo. E agora eu lavei a esponjinha, troquei a água e vou testar o que eu fiz aqui por último. Gente, olha, espumando muito bem. Então, deu muito certo o conserto do sabão. Olha só que maravilha. Espumando completamente. Claro, todo sabão, gente, tem que esperar pelo menos 15 dias pra curar. Às vezes a gente utiliza antes, mas o bom é você esperar pelo menos 15 dias. Mas quer ver o sabão bom? Deixa lá uns 2, 3 meses depois que você vai usar pra você ver. Nossa, dura muito, porque ele fica bem firme. E outra coisa, gente, espuma ainda mais depois da soda curada, viu? Então é isso, meus amores. Aqui está o sabão. Esparramei tudo aqui. Tô cortando as pedras, mas menos no tamanho certo, pra que vocês possam ver como que ficou. Se você quer que eu traga a receita agora certa, sem erro, deixe sabão glicerinado de folha de mamão, deixa aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá? Ó, um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça. Não sai daí sem deixar aquele like, sem deixar o seu comentário. Se você achou interessante esse conteúdo, indique ele pra alguém, compartilhe aí nas suas redes sociais, pros seus vizinhos, pros seus parentes, tá bom, gente? Dessa forma, se alguém precisar, já sabe. E se você tem uma dica especial aí pra consertar o sabão, deixa pra nós. Vai ser um prazer aprender com vocês. Então é isso, meus amores. Até amanhã, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Sempre.